Vamos voltar pra replay? Vamos, 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 vamos. Eu testei outros bonecos. Agora a gente pode fazer como? Bom, essa aí já foi meio correria, né? Não consigo pensar em outras estratégias pra fazer. É só quebrar o mapa inteiro mesmo. Acho que depende da missão também, né? Essa missão ajudou essa correria. É, então. Ah, mas peraí. É o mesmo mapa, só que as missões mudaram? Sim. Ah, então você vai fazendo várias raids no mesmo mapa, velho. E aí vai mudando, é. Dependendo de qual... Entendi. Inclusive, esse aqui até a ordem mudou. O último que a gente pegou foi o... De angulação, não foi? Foi. Olha, eu tenho um viado que eu não posso usar. É sério? Claro, né? Que eu subi na escada com ele? Ele tá inativo pra mim, 5 de 6. Ah, o Sledge tá com meia vida só, mano. Ele tá beleza, ele tá operacional, mas ele tá meia vida. Pô, agora eu fiquei na dúvida, nem sei o que eu vou jogar, velho. Apesar que a gente resgatou o Sledge, eu vou brincar de Sledge, que era uma retal o mapa inteiro. Vai de Sledge, vai de Sledge. Era uma retal o ZT, velho. O Pilser, ele tinha a UMP, né? E ele tinha aquela... Ele tinha essa terceira arma aqui? Qual que é a terceira arma? Ah, 5, 5, 6, X, 1. Não lembro. Nossa, não lembro também, não. É do Termite, não é? Eu não sei, eu acho. É, essa aí é do Termite. Nossa, eu vou de dozeira, velho. Eu vou de dozeira. Vamos todo mundo de doze? Vamos, vamos, vamos. O problema é que a minha doze é a Bessog. Ah, então não, não, não. Então não, não. A Bessog é ruim demais, só a doze. Ah, posso mudar o operador também. Deixa eu ver aqui, mas tem doze aqui. Vamos todo mundo de doze, vamos todo mundo de doze. Nossa, GG acabou, acabou pra eles. Sled, Pulsão e Doc. Olha aí, mano. O mais legal também é misturar ataque e defesa, né? É legal ver o Sled no mesmo time que o Doc e o Pulsão. Será que eles estão no mesmo time? Será que um deles é um alien? Se for é o Sled, que tava ali, que tava de corre com os Doritão. Ah, é o Doritão. Suspeita. Agora tá este. Ah, olha, tem um quick call-outs. Agora eu quero brincar de call-outs. Call-outs? Call-outs. Call-outs é aquele negócio que você anda descalço muito tempo, você fica cheio de call-outs no pé? Não, cara, quando alguém tá falando muito, o outro fala, call-out aí, mano. Call-out. Como é que faz isso? Ah, sendo chique, mano. N, é o N. N de Nair. N? Olha, não serve isso, não. No. No. Olha, tem um countdown. Olha que da hora. Tem um comando que é o countdown, velho. Ó, ele dá o moving there in 3, 2, 1. Nossa, isso aqui tem que ir pro able succeed, velho. Isso é muito legal, mano. Da hora, que da hora, que da hora. Deixa eu ver. Valendo! Vou começar a marretar tudo. Vai, 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 vai. Então, isso aqui é completamente... Zero stealth, né? Não, zero stealth. A gente tá de 12, velho. Pay! Pay! Tomou ali. Bora, nosso primeiro é recuperar o A7 ali em cima. Cadê? Vamos, tio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Ai, 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 eu errei. Nossa senhora, como é que eu errei a 12? É pra baixo, é pra baixo aqui, guys. É pra baixo? Não. Ah, é pro outro lado. Ah, é no helicóptero? Tem que levar pro helicóptero do... É no helicóptero, é. Ó, tem vida se a gente quiser. Ó, tem vida se a gente quiser. Ele chopp, ele chopp. O cara ficou... Pega aqui, pega aqui. Eu quero, eu quero. Eu tomei a vida. God. Nossa, a tia tá tossindo muito. Tomara que ela esteja com mais. É, então. Dá uma coquinha pra ela. Dá um... Dá um refri... Ó, que bonitinho. Tem um pouquinho em ti, ó. Daqui a pouco a gente te busca. Ai, não, 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 não. Calma, calma, calma. Não é pra restreir, não é pra restreir não. É pra seguir, né? É, vamos seguir, vamos seguir. É, vamos seguir. Speedrun de 12. Nossa senhora. Morre, morre. Tô testando, tentando quebrar a porta no tiro aqui. Não vai. Onde será que dá o coisa? Vem cá. Onde será que dá o quê? Ah, o Doc. Vai lá, vai lá. Foi 15. 15 de vida temporária. Tá bom. Nossa, aqui... Ô, na moral, os bichos estão bravos, hein. Vambora, vambora. Eles estão rushando, eles estão rushando pra cima de nós. Tem um bicho que tá atirando aqui. Calma. Tu, tu. Cadê o bicho que tá atirando? Ai, caralho. Morreu, morreu, morreu. Tem que ter, cara? Acho que não, né? Não. Vem aqui, vamos testar. Não, tem não, tem não. Eu vou te falar que ele sentiu. Ele sentiu, ele sentiu. Acho que não. Ele sente, ele sente. Ele dá uma curvadinha. Ninguém fecha a porta. Ninguém fecha a porta pra entrar, né? Tamanho do rabo, né, mano? É, então... Desculpa, mãe. Desculpa, mãe. Vou fechar a porta. Aqui, o Abilic, eu vou pegar. Pra pegar mais... Toda essa casa aqui vai ficar tudo aberta. A gente tá tão bonito com o binoidinho, né? Você tá... É, então. A gente tá azul, né? Olha esse time, velho. Ó, nossa, tá bonito, hein? Tá bonito essa cena. Ok, ah, é triangulação de novo, hein? Precisa pegar a estação A, B e C. Será que é no mesmo lugar? Não, é diferente esse pico, né? Eu tô muito louco. A gente vai descobrir agora que... Ah, não, tá aqui, ó. Já tem um dos pontos, tá aqui, ó. Esse é o C, então eu acho que é no mesmo lugar. Ah, é. É, mesmo lugar, mesmo lugar. Nossa, eu fechei, mas na real eu vou reforçar aqui, velho. Eu posso ficar protegidinho. É, os dois lá no galpãozão, né? Tá. Não precisa achar porque eu estou com zero possibilidade de achamento nesse momento. Ah, agora aqui eu vi. Muito bom. Parabéns, Fonta. Ih, tem um diferente aqui, mano. O que que é isso? Qual foi? É o Demogorgon. Caraca. Mano, é igualzinho. Ai, ai. Tá invisível, tá invisível. Mata, 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 mata. Ah, tem que matar o quê? Um deixou eles invisíveis. Eu vi. Tem um que deixa os outros invisíveis. Eu acho que foi esse mesmo que a gente sentou na bala agora. Tá, você achou? Fica aqui, fica aqui. A B está aqui embaixo. Eu estou na B aqui, eu estou na B. Eu estou na C. Ai, 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 ai. Ai, aqui já é o lugar para... Ai, ai. Ai, não, 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 não. O que é isso? 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 Ai, 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 ai. Foi. A gente tem um monte de bicho aqui. Calma, amor. Não veja ninguém. Foi. Acabou? Acabou? Foi. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Ok. Adoro esse barulho de tiro. Saudade de um lion. Nossa, o lionzinho, eu vou te falar que é brabo mesmo. Ropei demais. Fez a falta, fez a falta. Oh, eu nem usei meu gadget até agora. Parabéns aí. Ah, o Pussy, é verdade. Você podia estar identificando os caras, Cipá. Talvez. Talvez, assim, né? Assim, longe de mim, assim. Bora. Ó, tem habilidade aqui, ó. É, habilidade. Eu também não aplicável. Eu acho que a habilidade é para quem tem aquelas skills que gasta, né? Tipo, a Ibana, assim. Deve ser isso. E o Sled, eu acho que é infinitão. De novo, vamos lá ver. É que a gente está entrando com estilo, dançando, assim, de fumaça, tá ligado? É, saindo do gelo seco, tá ligado? Tá, peraí. Deixa eu usar o rolê aqui. Ai, cuidado, cuidado com o negócio amarelo aqui, ó. O quê? O quê? Ah, é o negocinho lá, o abacatinho lá. Como é que é o nome? É a jaca. A jaca, a jaca. A jaca é que gruda nos amiguinhos. Locate Nests. Tá vendo o Pussy daí também, Patife? Não, o que acontece? Ah, pra mim está aparecendo... Ah, ele aparece, ó. Agora está aparecendo os bichos ali em real time mesmo. pra todo mundo. Então faz o seguinte, eu fico filmando os caras e vocês fazem o resto. Botou, tira a foto aí pra nós. Exato. Ô moço que está atirando neles, ó, por favor, fica parado. Só um minutinho, só pra tirar uma foto aqui. Dá licença, eu vou aí, vou tirar uma foto do senhor, tá? Ó, e você já achou o ninho, ó. Você dá licença, moço. Eu vou tirar uma foto do senhor. Fique parado. Isso, faz uma... Não, mo... Ah, ele caiu no chão. Ele caiu. Ele é tímido. Ó os Nests aqui, ó. Caraca, o Pussy é muito bom, velho. Tem, tem jaca ali, hein. Fica parado aí, Niko. Para, para, para. Ai, tem coisa aqui em cima. Ah! A gosma está crescendo. Por que não acaba os bichos? O que tem que fazer? Erradicar os next, beleza. Tem alguma coisa a fazer eles spawnarem, hein. Eles dropam do ninho, eu não sei... Peraí, calma. O que acontece se eu fizer isso? Ai, ai, eu caí no meio aqui. Ai, meu Deus. É, lascou o pessoal, lascou o pessoal. Ferrou. O Doc se levanta? Eu te levanto, eu me levantei. Eu estou no tóxico. Eu também, eu estou na... Ai, 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 eu morrei, não vou morrer. Gente, a gente errou. Eu morrei. A gente errou, a gente errou. A gente errou. Eu estou virando... Eu virei Doritão. Eu virei o Cheetos. É ruim. Eu vou morrer também. Meu Deus. Ih, demo mole. Muito bom, Fanta. Muito bom, Fanta. Demo mole, demo mole, demo mole. Agora a gente vai ter que voltar no mapa para salvar os três operadores. É isso? Exatamente. Deixa eu ver. Eu acho que é. Meu Deus, time. O que a gente fez? Mano, peraí. E a gente agora, ó, mudou o seu objetivo de novo. Agora tem resgatar o operador, sabotar e caçar. Mas só tem um operador para salvar, então. Eu acho que a gente não vai salvar os três. Eu acho que cada um salvou um, perdão, não? Será que a gente... Eu não sei. Cada um perdeu um, acho que a gente tem que salvar esse. Ah, é. Eu perdi só o Flash. Eu só tenho o Pierce. Tá, beleza. Cara, eu não sei se eu vou de Yellow ou se eu vou de Vigil. Vou de Vigil. Vou de Vigil, vou de Vigil. Vigil, é gostoso. Vigil tem um silenciador que parece uma garrafa de refrigerante, dois litros. Essa é a ideia. Pô, levei o drone, nem dronei, mano. Vou dronar, vou dronar na próxima. Vou levar Impact. Beleza, eu tô pronto. Eu quero ver qual que é a habilidade do Vigil também. Se ele vai ficar invisível, será? Os drones alienígenas? Que nem o Panettos a primeira vez que ele foi jogar com Vigil. Ele realmente achou que ele ficava invisível. Eu respeito, eu respeito. Eu respeito o gameplay raiz do Panettone aí. Isso aí é o jogador raiz do Rainbow Six. Ele falou, caraca, esse boneco fica invisível, velho. Ah, agora eu recebi a Ash. Não, não vou justificar o Benick. Ah, esse também é o Ash, sim. Bam, bam. Oh, não quebra a porta, não. Já quebrei. Grosseria. Quero você apagar isso aí depois. Vamos resgatar os amigos lá. Bora. Bora, bora. Vocês estão escutando esse apetinho também? É, não sei se sou eu. É, não sei se sou eu. É. Eu acho que é... É, gente, é aqui. É aqui do lado. O quê? Deixa eu... Tá aqui embaixo. Ah, nossa. Mas já? Ah, tá pertinho. Nossa, é, tem aqui. Ah, é onde a gente morreu na última. A gente morreu aqui? É onde a gente morreu aqui? Não, a gente morreu no lugar... É? Foi aqui. Foi aqui. É, que eu pulei dali. Ah, olha aí, velho. Que da hora. Eu tô puxando, hein. Só que eu acho que eu tô fazendo cagada. Ai, meu Deus. Cadê os bagulhos? Cadê os bagulhos? Cadê os bagulhos? Fiz cagada. Ai, 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 ai. Vou puxar. Puxei. Tá dando ruim ainda, pessoal. Tá descendo. Puxa pro outro lado. Puxa, mas como é que puxa pro outro lado? Ai, não sei. Tem que quebrar. Tá puxando muito. Pede, por favor. Ai, zumbi. É, o ET. Tá puxando pro lado ruim ainda, gente. Fala, fala com ele. Você tem que falar pra ele não ir pra luz. Ai. Não. Ok, acho que a gente vai perder esse operador pra sempre. Ai, meu Deus. Vai, não, vai, não. Nunca mais. Nunca mais. Ai, agora foi, agora foi, agora foi. Tá indo pro lado certo. Ai, 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 ai. Nossa, tá indo muito rápido agora. Só que vai acabar a barra vermelha. Se acabar a barra vermelha, acontece alguma coisa? A gente explode? Não sei. Ai, não, não. Voltou a barra vermelha. Boa, vai. Geralmente, quando acaba a barra vermelha, a gente explode. Normalmente. Ok, ok. Peguei, peguei. Tá, foi. Ok, ok, ok. Corre, 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 corre. Vai. Ah, tem um bisco de um bisco de bisco. Valeu, alguém me salvou muito. Pronto, salvei, salvei. A gente pode atirar na árvore? O nosso cheeto bola. Eu não sei que o operador que apareceu. Não sei. Ele é tudo com cara de cheetos? Ah, então. Não, ele fica cheatão. Cada um só. Acho que, tipo assim, você salva um operador do seu, né? Ah, se pá, se pá. Deixa eu ver. Pegou, peraí. Deixa eu ajudar um pouco o pessoal que vai vir a limpar aqui. Só pra tirar um pouco dessa geleca, pra não ficar, tipo... Ai, ó, não repara a bagunça. Não repara a bagunça. É que depois, ó, eu fico o dia inteiro. Ah, pega mal, pega mal. Pega mal, né, mano? Tem que arrumar a casa antes da moça vir arrumar, né, mano? É lógico. Exatamente. Ou pior que eu faço isso real, mano. Fico com mó vergonha. Ó, embaixo, embaixo tem o grandão, hein? Ó, o grandão ali, ó. Ele tá me sugando. O que é que ele tá fazendo? Patife, é que não? Ele tava, então. Não tenho culpa. Que não, mano? Fala com o ET. Ai, o que que é? Olha aí, eu fiquei invisível. Será que eu tô invisível pra eles? Nossa, Patife, cadê você, mano? Cadê? Nossa, onde que ele tá, cara? Font, você tá vendo ele? A vez é que o Patife sumiu, mano. Nossa, velho, mas aí ele sumiu, olha. É, pá, eu tô com low ammo. Low ammo, putz. É, Font, é isso? Na verdade, você precisa de um livro de autoajuda pra você se amar mais, né? É, auto ammo, é exato. Amor próprio. Isso, isso. Eu! Ai, 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 que isso? Ah, é aqui, ó. Você pula aqui, você vem aqui, e aí você se agacha e... Não. É, não, aconteceu comigo também, na primeira vez. Vem, vem, vem. Uau. Ai, que você tá caindo no nosso quarto. Ah, você me derrubou. Tem que localizar os pinos arcos. Os arcos espinhos. Aqui, aqui, ó. Já achei um aqui, ó. Boa. Ah, tem outro aqui embaixo. Ah, ele já marca aqui embaixo. Ai, cuidado. Nu. Tá cheio de jaca aqui, pera. Funciona? É, aí, ó. Prático. Ai, tem uma... Mano, olha quanto bicho que tem aqui, cara. Tem que plantar lá embaixo também, hein. Ai, 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 ai. Eu não quero mais pular nos lugares, não. Fiquei com medo desde a última. Plantei, 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 plantei. Vai, 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 vai. Agora corre, agora corre. Tá cheio de bicho aqui, velho. Tem que defender, vô. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Nossa, tem muita gente comigo. Meu Deus. Calma. Meu Deus. Nossa, tem muita gente com fonte, eles vão pegar a nossa carga superior. Relaxa. É, aqui embaixo tá safe. Tá super de boas aqui. Eu caí. Deu ruim. Eu tô em cima, eu tô em cima, eu troquei. Ai, tô aí, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ai. Meu Deus, tem um cara atirando aqui, velho. Ai, 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 ai. Nossa. Ó, embaixo deu certo, embaixo deu certo. Beleza. Em cima tá quase. Quanto tempo? 27. Ai, ai. Cadê, cadê, cadê? Nossa, eu tô muito miado, velho. Calma. 12 segundos. Ó, aqui embaixo tem pouca gente, pelo menos isso. Aqui tá safe também. Meu Deus, é um golfinho. Aí, foi. O golfinho vai... Não é? Não é que é? Eu vi... Não, eu tô muito louco. Eu acho que é assim, mano. Nossa, cara, eu vou te filmar com a May, mano. Nossa, eles estão dentro da nossa safe zone. Ó, isso foi safado, hein, mano. Tem veneno, tem veneno, tem veneno. Tem que esperar. Mas... Olha que legal. Respeita a casa dos outros? Esse aqui, quando você chega em casa, teu amigo já tá lá te esperando, tá ligado? É, já tá ali, no sofá. Ao menos o seu chico. Ó, vocês viram cura por aí? Porque eu tô na, 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 na capa da gaita aqui. Deixa eu ver. Do inglês, the gates cap, né? The gates cap. Tá agachadinha com o Baizinho, é muito bom. Não. 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 Ah, Hunt, Hunt. Agora é só matar? É, eles têm que matar a criatura alfa. Tem munição aqui, tá ligado? Nossa, socorro, tem... Socorro, Jaca em mim. Jaca, atire em mim. Eu tô tentando, fica parado. Eu tô parado, eu sou de trás. Foi. Vai ser de trás? Ai, meu Deus. Cai. Meu Deus, low ammo. Quem que é o 2 aqui? O 2 é o 2 é o Patif, né? Sou eu, sou eu. Tá bom, eu tô com medo, eu não quero subir lá de novo não. Vai na frente. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá nozinho, vamos. Obrigado. Oh, 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 olha atrás. Um foi, falta dois. Ah, não, não, isso aí... Não, pera. É, os bichelites, os bichelites. Ai, 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 ai. Ah, sour target, isso é verdade. Ai, tem outra aqui. Vamos, Tuguelis, cuidado com os venenos, hein, mano. Ai, tô cego, meu Deus, o que foi isso? Tem umas bombas da ela. Nossa, os caras tiraram, olha. Aqui, aqui, ó. Os caras tiraram uma foto. Nossa senhora, tadinho dele. Tá, ok. Ok. Ai, ai, ai. Ai, atrás, atrás, atrás. Meu Deus. Boa, boa, boa. Agora é o Elite, agora é o Elite, hein? E ele tá aparecendo pra nós ali no mapa. Mano, eu tô com literalmente... Ai meu Deus do céu, não! Calma. Calma. Ai, caralho, meu Deus! Ai, ai! E o Elite tá vindo, o Elite tá vindo. Ok, ok, ok. Coxinha, coxinha. Eita, tem um invisível aqui entre a gente! Tem um invisível! Cadê? Aqui, ó! Ah, tem outro aqui! Meu Deus do céu! Um deles vai... Tem mais um! Olha o Elite, o Elite chegou! Ah, é? Ah, ele tá vindo aqui! Não, 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 não. Ótimo, eles não sabem subir em mesa. Achamos um ponto fraco. Boa, 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 boa. Deixa eu ver quem são. Morre! Oh, ele não tá... Ele não tá... Vocês tem bombinha? Vocês tem bombinha? Não, eu gastei tudo na... Ah, ele fecha... Olha, ele fecha a cabeçolinha ali, velho. Chapeleitinha da cabeça dele. É, ele fecha a chapeleitinha. Bundinha, bundinha, bundinha. Foi, matamos. Gente, onde tá a saída? Onde tá o helicóptero? Ali, ó, pra esquerda. 46 metros pra esquerda. Tem uns caras correndo louco aqui. Minha Nossa Senhora fez barulho. Tem invisível nas costas! Ai! Cadê vocês? Vou esperar vocês aqui pra abrir a porta, hein? Eu também, mano, tô com 80 de munição. Abri. Nossa, eu tô com 5 de vida. Nossa, eu acho que esse foi uma run boa, né? Que todo mundo acabou com menos de 10% de vida. É, foi fácil. Achei fácil. Foi fácil. Fechar a porta. Nossa, pelo amor de Deus. Nossa, velho. Essa foi difícil e a gente fez bem. Tô feliz. Ai, ai, ai. Ai, eu tenho asma. Eu não posso jogar essas coisas. Caraca, velho. Essa eu passei um sufoco aqui, hein? Nossa, passamos, né? Uhum. Meu amigo. Jesus.